Com vocês, eles, palhaços, caramelo e marshmallow Todas as crianças aqui, todas as crianças aqui, vem pra cá, vem pra cá você também, vem pra cá você Vem pra cá você, beleza? Vai brincar também? Eu quero saber quem é que vai brincar, quem levanta a mão Quem gostou de festa, levanta a mão Quem gosta de dançar? Quem gosta de dançar? Quem gosta de dançar? Chegou, chegou, tanta hora de alegria Chegou, chegou, tanta hora de alegria No circo tem palhaço, tem, tem, todo dia No circo tem palhaço, tem, tem, todo dia Vai pra cá você, beleza? Palhaço tem palhaço, tem palhaço, tem, todo dia Fac那个 colocar caca, cauc�� , caucase �把 tico lê 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 me E apagiscinda um pai xixir Mas o corpo nosso cicoe o maior Lala a todo bom seems Lala a todo mono gute é é meu Meu balinho bó, 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 bó Ei mora cá 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 De novo golelelelele E é bacaxi, não pode xixi Nós somos homó, nosso xico é o maior La, 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 la Nós o xico é o maior Boa noite!